Pessoal, tudo bem com vocês? Jonete Moreira aqui no Parque Shopping Perto de Pedra de Guaratiba Olha só, Natal chegou por aqui já, pessoal Olha só, que legal Gosto muito quando chega o Natal, gente Olha só, a neve é de algodão, mas é neve, né? Neve de algodão Boneco de neve Olha só Muito bonito, pessoal, eu gostei Eu nunca tinha vindo, é a primeira vez que eu venho nesse shopping Fica muito distante, eu tive que vir de trem para chegar até aqui Andei de trem, é muito maneiro Olha só, tem até a rena Mexe a cabeça Tá vendo? Olha Olha só Olha o rabinho se mexendo Além de mexer a cabeça Mexe também o rabinho Olha que bonitinho Olha os montes de neve Muito interessante, gostei A princípio A princípio O pessoal tem até um cachorro fofo Um cachorro da neve também Olha Valeu a pena ter vindo aqui, hein? Gasta bastante tempo para chegar Mas valeu a pena Olha o cachorrinho Se mexe também Olha só Igual o cachorro do desenho Que carrega aqueles Para salvar, né? Tamborzinhos Cachorro amigo Mexendo o rabinho Olha a casa Muito bonita a casa, pessoal Olha É uma casa mesmo Portas, janelas Mesa posta Proceia de Natal Um lindo cenário Gostei Tem lareira Tapete O cachorro Outro cachorro Árvore de Natal Pessoal, muito bom Espero que vocês gostem Desse que eu estou mostrando Para vocês Tá Saindo da casa Aqui por trás Da casinha Olha que lindo Gente, é muito bonito Só vou sentando aqui Para você ver Gente Olha esse Urso É urso? É urso Vai lá Sabe quando faz o cenário Perfeito? Tem as crianças aqui Brincando Esse urso é enorme As crianças brincando Deixa eu sair Para eu sair As crianças Olha o túnel As crianças entram Nessa árvore Muito lindo Vai até o teto Maravilha Lindo Olha Ah, é um túnel Eles atravessam Desculpa Eles atravessam Por isso que eu vi criança Saindo aqui A ursinha pequenininha Com filhotinha Oh, que amor Gente, olha Muito lindo Gente, as crianças estão conversando Porque é um lugar que tem crianças Né? Estou no shopping Mas eu amei esse canto do Natal Ai, que paixão Esse urso Olha, fazendo carinho no ursinho Ó Tudo cercadinho assim em volta É uma coisa bem rústica mesmo Eu estava mostrando o final já, pessoal Mas a entrada é por aqui Eles entram Essa é a entrada Bom dia Boa tarde, né? Eles entram por aqui Olha que lindo Eles entram por aqui Sai lá onde eu estava aquela hora Valeu, pessoal Pessoal, olha aqui Atrás da casa Essa é atrás da casa A chaminé, pessoal Tem até a chaminé, olha Gente, vou encerrar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Comentários Grande beijo Abraço a todos Ficaram comigo até agora E fica com Deus E até a próxima Se Deus assinou Se nos permitir Tchau